Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar como eliminar e trabalhar uma crença limitante. Eu volto já já. Roda a vinheta, Vini! E aí, já parou para pensar como você pode trabalhar e eliminar uma crença limitante? Inclusive, se você nem sabe o que é uma crença limitante, existe um vídeo aqui no canal onde eu falo o que de fato é uma crença limitante. Mas ao vídeo que nós estamos nos referindo aqui, nós vamos falar sobre como trabalhar ou eliminar uma crença limitante. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como se manifesta uma crença limitante. Qual é a origem de uma crença limitante? Como é que ela começa? De onde ela vem? O que é isso? Primeiro, existe um grande mito sobre crença limitante que muita gente associa crença a algo voltado para a religião ou a religiosidade. Então, vamos separar essas duas coisas. Quando nós falamos de crença limitante, ela não está diretamente ligada à religião ou à religiosidade. Aquilo que está ligado à religião ou à religiosidade não é crença, é dogma. São coisas diferentes. Em outro vídeo, a gente vai falar de dogma aqui no nosso canal. Nosso objetivo agora é falar como eliminar e trabalhar uma crença limitante. Eu sempre digo que a crença limitante tem três origens, basicamente, para ser didático com você. Origem número um, ela pode ser herdada, ou seja, eu adquiri esse pensamento limitante, adquiri essa crença limitante dentro de casa, no seio familiar, ali onde eu fui criado. Por isso que eu chamo de crença herdada. Ela vem como uma herança. Papai, mamãe ou quem te criou, acreditava muito em algo, repetia muito isso dentro de casa e você herdou aquilo como uma verdade absoluta. Então, a crença ali herdada, ela é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que foi pronunciado perto de nós durante muito tempo na nossa infância, existe uma grande probabilidade que a gente acabe adotando aquilo como verdades absolutas na nossa vida e, a partir daí, os nossos comportamentos sejam diretamente impactados, seja positivamente ou negativamente, com relação a esse pensamento. Por exemplo, se a sua mãe ou seu pai sempre disse durante a sua infância que quem tem dinheiro demais não é honesto, que dinheiro não traz felicidade, isso possivelmente pode ter gerado uma crença limitante em você e te impedir de prosperar financeiramente por acreditar, ainda que inconsciente de que dinheiro demais não traz felicidade e quem tem dinheiro demais também não é honesto. Então, fique muito ligado a essas crenças herdadas. O outro tipo de crença, lembra que eu disse que são três, são as crenças geradas através da experiência. Ou seja, você um dia tentou fazer algo, aquilo não foi muito bem sucedido, você não teve resultado satisfatório sobre aquilo e aquilo estabeleceu uma crença limitante de que você não consegue fazer aquilo, de que você não tem aptidão, não tem competência, não tem talento, não tem habilidade, seja lá o nome que você queira dar para essa determinada atividade e, por isso, você tem essa crença que você acabou gerando através da experiência. Então, observa, nós falamos da herdada e nós falamos das crenças experienciadas. E o terceiro tipo é o que eu chamo de crenças adotadas. É aquilo que não veio de casa, você também não teve experiência, mas você ouviu de um amigo, ouviu da sociedade, ouviu da mídia, ouviu em um contexto profissional, enfim, você ouviu algo sobre um determinado ponto, em alguma situação, em algum contexto e acabou levando aquilo para a sua vida como uma verdade absoluta. Se nós pararmos para analisar, a mídia está o tempo todo colocando informações para nós como verdades absolutas. E muitas pessoas que não questionam aquilo que elas assistem, aquilo que elas, de alguma forma, acabam adquirindo como informação, não conhecimento, mas como informação, e passam a acreditar naquilo como verdades absolutas, isso muitas vezes se torna crenças limitantes. Por exemplo, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, tudo isso que a humanidade está passando hoje, tem muita gente que estabeleceu uma crença limitante de que elas não podem fazer nada diante do cenário que está se apresentando aí para todos nós. isso é uma crença limitante, isso se torna uma crença limitante. Que está desafiador, todos nós sabemos. Que está difícil, todos nós sabemos. Que tem imposto uma série de limitações e de dificuldades, tanto em contextos pessoais quanto profissionais, tudo isso nós sabemos. Agora a pergunta é o seguinte, enquanto você continuar nesse posicionamento que está, pensando que nada pode ser feito diferente, existe uma tendência que você cresça, se transforme e evolua, ou existe uma tendência que você cada vez regrida mais ou permaneça exatamente no estado desafiador em que você se encontra. Certamente a segunda opção é a melhor delas. Então quando nós falamos de crença limitante, primeiro, ela é um pensamento que surge de forma automática e que você pode ou não ter consciência dela. Talvez uma das maiores crenças limitantes, eu sempre digo para os meus alunos, é quando eles dizem, eu não tenho crença limitante nenhuma. Essas crenças, elas são silenciosas e elas se manifestam como uma doença grave. Por quê? Porque elas te consomem e te consomem de forma inconsciente sem você saber, sem você ter menor conhecimento, sem você ter clareza e sem você ter a consciência de que elas estão se manifestando. Como é que você pode eliminar isso? Questionando tudo, absolutamente tudo o que você pensa que te limita de executar uma determinada ação. Toda vez que você se impor limites, todas as vezes que você pensar em fazer algo, mas ao mesmo tempo que você pensar em fazer algo, você também pensar que talvez não seja possível fazer aquilo, questione o que te impede. O questionamento do qual é o impedimento, do que de fato te impede a fazer algo, a fazer algo diferente, a fazer algo novo, isso certamente vai fazer com que você comece a questionar o teu pensamento limitante. Lembre-se, existe uma frase muito antiga que diz assim, penso, logo existo. E essa é uma frase muito verdadeira quando nós estamos falando de crença limitante. A crença limitante, ela tem como origem o seu pensamento aí, ela sempre vai começar em um pensamento. E esse pensamento, uma vez sendo limitante, ele naturalmente vai tolir e vai impedir que os seus comportamentos comecem a ser executados, aplicados, para que você chegue a um determinado resultado. Então sempre que você tiver um pensamento de censura, a crença limitante também é um pensamento de censura. Então quando você tiver um pensamento que censura a sua ação, que censura a sua atividade, que censura o fazer algo diferente, abra o seu olho. Como é que você trabalha e elimina? Quando você entende um pensamento de censura. Não permita que você tenha pensamentos de censura. Você não pode se auto-censurar. A alta censura é uma das maiores crenças limitantes. Cuidado com isso. Como é que você elimina? Questionando. Questionando, questionando e questionando. Questione mais de uma vez todos aqueles pensamentos que te impedem de agir, que te impedem de progredir. Lembre-se do que eu disse, só para a gente finalizar aqui. Esses pensamentos, eles acontecem muitas vezes de forma silenciosa. É como uma doença grave. Ela vai por ali, sem ninguém se dar conta, e quando você vê, não tem mais solução. Mas lembre-se, nunca é tarde para você questionar os seus pensamentos limitantes. questionar a sua auto-censura. O questionamento é uma chave poderosa para que você consiga transformar, trabalhar e eliminar crenças limitantes. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.